Não é nada meu, opa, não é nada meu, excelência eu não tenho nada, isso é tudo de amigos meus, e não é nada meu, e não é nada meu, não é nada meu, excelência eu não tenho nada, isso é tudo de amigo meu. E o tripeques na praia, me diga de quem é, é de um amigo meu, e o sítio da tibaia, de quem que é amiguinho, é de um amigo meu, aquela fundação que carrega o seu nome, é de um amigo meu, e aquela ilha que o senhor descansa, é de um amigo meu, quem paga suas contas e suas mordomias, é um amigo meu, e aquele jatinho que o senhor usa, é de amigo meu, e aquele filho milionário, excelência esse não é meu, que não é nada meu, não é nada meu, excelência eu não tenho nada, isso é tudo de amigo meu, e não é nada meu, excelência eu não tenho nada, isso é tudo de amigo meu. E o tripeques na praia, me diga de quem é, é de um amigo meu, e o sítio da tibaia, de quem que é amiguinho, é de um amigo meu, e aquela fundação que carrega o seu nome, é de um amigo meu, e aquela ilha que o senhor descansa, é de um amigo meu, quem paga suas contas e suas mordomias, é um amigo meu, e aquele jatinho que o senhor usa, é de amigo meu, e aquele filho milionário, excelência esse não é meu, que não é nada meu, não é nada meu.